Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ork de volta, e estamos aqui para mais uma sessão do Eevee, vamos começar a nossa cadeia de missões de Advanced Military, uma cadeia de militar avançado. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que está encerrando hoje o Eevee FanFest, lá em Reyjavik, na sede da CZP, fantástico, fantástico, diversas alterações chegando no Eevee, vídeo promocionar um novo lançado maravilhoso, acabei de assistir agora o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, quem não conhece, quem não viu, fantástico, integração prometida, entre os três jogos, Eevee, Dusty e o novo Eevee Valkyrie, que ainda nem foi lançado, para quem não sabe, o Dusty é o FPS, que por enquanto só tem para Playstation 3, mas também já foi prometido para o PC, vai sair que é o Legion, Então vamos ter o Eevee, o Legion e o Eevee Valkyrie rodando junto, ao mesmo tempo, no mesmo combate, ou seja, vão ter as querres atirando, as dreads atirando, o pessoal no Eevee Valkyrie fazendo dogfight com naves menores, e o pessoal nos planetas usando o Dust, que vai chamar Legion. Está simplesmente sensacional, fora novas naves anunciadas, foi anunciada uma nova versão dessa nave aqui, da Venture, a versão Tech 2 dela, que vai colocar, vai ser uma nave de Black Ops. Gente, muita coisa, muita coisa, muito fenomenal, se vocês puderem acompanhar lá, ler, entra no Reddit, Reddit, R barra Eevee, gente, fenomenal, fenomenal, muita, muita, muita coisa nova, muita coisa legal. É, naves novas, mais naves, é, faction, né, que agora, além dos, faction não, pirata, vai ter mais uma, a Mordos Legion, então tem uma Fragata, uma Cruiser, e uma Battle Cruiser. Gente, sensacional, lindas, as naves novas, é, diversas naves vão, vão ter o seu design refeito, eles sempre fazem isso. É, agora não vamos ter mais duas grandes expansões por ano, vão ser dez pequenas expansões por ano, em vez de serem duas, né, uma no meio, outra no final do ano, né, cada seis meses, mais ou menos. É, agora vão ser dez, provavelmente com intervalo aí, de alguns meses, né, entre um e dois meses, pra caberem as dez aí no, no decorrer do ano. Mas mesmo assim, mesmo assim, sensacional, e o, nossa, o trailer tá, tá lindo, eu vou deixar aqui na, na descrição pra vocês verem depois. Fantástico. Bom, galera, então vamos lá, vamos continuar aqui nossa, nossa aventura, né, e, eu já tô recebendo um alerta aqui no meu celular há algum tempo, porque essa conta tá cadastrada no aplicativo que eu uso no celular, que é o Aura, né, pra Android, ou, se você tiver o iOS, também tem o Neocon. São aplicativos muito bons, que você associa sua conta nele, e ele te avisa o que tá acontecendo com o seu personagem. E, já tem um tempo, eu tô recebendo um alerta dizendo que o meu clone já expirou, né, ou seja, eu tenho mais skill points no meu personagem do que o meu clone suporta. Se vocês me, assistiram o meu primeiro vídeo lá no começo, eu falei alguma coisa sobre isso, não lembro se no primeiro ou se no segundo, mas, eu falei. Então, agora aqui, vamos atualizar o clone, pra, na eventualidade de uma, de uma morte, né, se a gente for podado, que o que pode acontecer, eu posso encontrar um cara que venha com uma, lá com uma Tengu, e simplesmente me explodem, entendeu? Acontece. Então, vamos aqui. Vendo, ó, meu clone, aguenta 900 mil skill points. Se a gente olhar aqui, ó, o personagem já tá com 1 milhão e 300 mil. E olha, olha a quantidade de skills que eu acabei de treinar, eu não sei se eu fiz isso na câmera, acho que não. Eu comprei diversas skills de drone, diversas skills que eu precisava pro personagem, são skills básicos. Botei pra treinar, e nesses últimos 2 dias, ficou aqui, ó, tudo treinando. E eu tô quase acabando também, preciso botar mais skills pra treinar, mas como a gente provavelmente vai ganhar mais algumas skills aqui, no Advanced Military, e se eu não me engano, a gente ganha também, no final, na última missão, um Destroyer. Então, erado, vamos lá. Vamos lá aqui, a pegada de clone. Tem clones mais em conta, aqui, né, clone mais em conta, que eu acho que isso aqui já quase não é suficiente pra mim. Deixa eu só aqui. É, mil, um milhão e 344. Isso aqui aguarda quanto? Não, quase não, isso aqui não compensa mais pegar. Então, eu já vou pegar direto isso aqui. E você vê que conforme vai subindo, eles vão aguentando mais pontos, e vão ficando mais caros. Então, personagens com muitos skill points, gastam um bom dinheiro pra trocar o seu clone. E mesmo assim, não segura tudo não, tá? Mas isso aqui é muitos skill points, tá? Pouca gente chega aqui. Eu mesmo ainda não tô lá. Como personagem principal, ele deve, ele tá aqui. Mas olha aí, 9 milhões só, se eu morrer, ele vai refazer meu clone. Beleza? Tá aí, tô com o clone melhorado. Aguenta até 2 milhões e 50 mil, então dá pra segurar mais um tempo. Então, vamos lá. Nova carreira, militar avançado. O nome da nossa gente é Kala Baliardet. Divisão de militar avançado. Bem-vindo, Sr. Uruj Lichtenstein. Eu fui avisado pra aguardar você aqui. Hum? Você está aqui pra aprender aspectos de combate mais avançados, correto? Se for isso, então eu vou ficar feliz de ensinar o que eu sei. Sua primeira tarefa é uma tarefa muito simples. Algo sim, algo fácil. É, algo fácil pra você que já passou pelo tutorial de combate. Um comerciante local e amigo meu está sendo chantageado por um pirata do cartel que frequenta esse sistema. Eu estou preocupado sobre eles se encontrarem pra que ele possa pagar a propina, né? E eu quero que você vá lá e certifique de que ele está seguro. Eu quero... Eu quero que você demonstre que você está pronto para o que está por vir. E talvez você... Talvez você possa... Ficar no lugar do meu amigo e simplesmente matar os piratas que estão tentando chantageá-lo. Então é isso. A gente tem que ir lá matar o carinha. E eu vou ganhar essa skill para o Pulse Room Jamming. Que provavelmente vai ser necessária. Quando eu contratar a missão. Então vamos lá, vamos aceitar aqui. Beleza. Vamos pegar nossa nave. Está fitada pra combate. Se não me engano é essa. Vamos dar um Alt-F aqui. Sim. É essa aqui. A fitada pra um topo combate. Então vamos... Vamos lá matar os piratas. É, gente. Enquanto a gente vai... Deixa eu carregar aqui. A internet não está muito rápida. É, vocês podem perceber que às vezes quando vocês saem de uma estação ou entram no sistema o jogo dá essas congeladas. É porque ele está carregando o ambiente. Isso acontece mesmo. É meio que normal. Ainda mais aqui no Brasil que as nossas conexões não são muito rápidas. Até quem tem conexão rápida, né? Quem aí... Pessoal que mora no Rio, São Paulo, que tem conexão de 100 MB. É... A conexão em si é rápida. Mas a latência dela é muito alta. Então demora pra obter resposta. E outra que o servidor também... A gente está longe pra caramba. Esse servidor aqui está lá em Rejavik. Então demora um pouco. O ping é meio alto. 200 milissegundos é normal que o ping... Se estivesse jogando L.O.A. ou alguma coisa assim, não dava. Mas... Vamos lá. Olha o tamaninho da nossa nave perto daquele... Aceleration Gate ali, mas... Vambora. E, claro, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá no... Nas coisas novas que vão chegar aí. Assim que estiver liberado no... As novas naves estiverem liberadas. Estiverem liberadas no servidor de teste. Eu vou entrar lá, fazer um vídeo pra vocês. Pra mostrar lá como é. Que coisa... Eu até mostro como é que faz pra entrar no servidor de teste também. Um pouquinho. Não é... Talé para as mais simples. E vamos lá. Vamos manter ele a 5 km de distância. Como ele é vermelhinho, a gente não precisa nem... Perguntar. É só travar e atirar. Passar de 7,5 km. Minha arma já vai acertar ele. E... Vambora. Tiro. Vambora. Vamos atirando. Vem que não estou fazendo nem muito esforço. Ok, que está um pouquinho mais longe. Beleza. Está lá. Derrubamos todo mundo. A missão já está concluída. Uma missão realmente simples. É só chegar aqui. E atirar em todo mundo. Sem mistério. Sem dor de cabeça. Mas aí eu vou... Quando eu for fazer o vídeo lá do... As novas naves. A integração, galera. Que eu falei aqui. Não é para agora. Ainda vai demorar. O Evilegion. Também não tenho previsão ainda de quando vai ficar pronto. Mas. Uma coisa eu já aprendi com o SCP. Eles só anunciam as paradas. Porque eles vão fazer. Qualquer coisa que eles... Que eles não tenham certeza se vão conseguir fazer. Eles não anunciam. Se eles anunciaram. Eles vão fazer. Nem que seja no final do ano, no ano que vem, que demore, que tenha problema aí na integração, como já aconteceu algumas vezes, mas eles vão fazer. Ok. Bom trabalho, Sr. Rich. Meu amigo está em débito com você. Ele quer que eu te dê esse dinheiro que seria usado para pagar a propina para você. Então, me avise quando eu estiver pronto para novas missões. Engraremos outra nave. Vamos lá. Bem-vindo de volta, Sr. Rich. A próxima tarefa que eu tenho para você parece ser um pouco estranha, mas eu acho que você vai aprender alguma coisa importante no processo. Nós descobrimos o quartel general de um grupo de piratas que você despachou na sua última missão. Tem alguns poucos membros do seu pequeno cartel, ainda por lá, que estão tentando usar o quartel general para reconstruir o grupo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu vou te dar uma fragata carregada com um explosivo baseado em proximidade. O seu trabalho é voar até o quartel general, quando eles virem que você não é só um piloto comum de combate. Quer dizer, se você é um capsulir com acesso a clones, eles vão receber a mensagem e vão desbandar. Se você nunca perdeu uma nave antes, não se preocupe. Quando a fragata explodir, você vai encontrar você mesmo em uma cápsula. Assim que isso acontecer, volta logo para cá. E o seu trabalho vai estar concluído nesse momento. Então, vamos aceitar aqui. Vamos ver aqui. Ah, sim. Aqui ele está falando para você usar as coisas certas. Sempre saber o que você está fazendo. Então, a parada é o seguinte. A gente tem que ir nessa tron que a gente ganhou. Sem armas, sem nada. Porque ela está carregada com explosivos. Então, quando a gente chegar perto ali da base, ela vai explodir. É basicamente para te ensinar o que acontece quando a sua nave explode. Beleza. Eu não vou fitar nada nela. Porque qualquer coisa que a gente fit nela, a gente vai perder na explosão. Então, eu vou na cara e na coragem mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos deslocar. E vamos lá. Vamos lá para o nosso destino. Que é basicamente chegar perto da estação e explodir a nave. A nave vai explodir sozinha. É só para o jogador ter a noção de como é perder uma nave. Mas é isso aí, gente. Qualquer um que joga a Eevee sabe que isso acontece. Sempre. Eu já perdi várias. Felizmente, nunca para bobeira. Nunca dei mole e fui pego. Mas acontece. Beleza. Aqui estamos nós. O negócio é aproximar dessa estação aqui. Vamos dar um botão direito. Adicionar o Lattes Collideable Object. Só tem essa aqui mesmo. Então, é essa aqui que a gente tem que ir. Nossa pequena navezinha. Que vai se explodir. Como ele falou, é um explosivo baseado em proximidade. Então, quando ele atingir a distância mínima necessária, ele vai explodir. E isso também é uma parada que ele quer mostrar aqui. É que você é imortal. No Eevee, o seu personagem é imortal. Por mais que te matem, que te matem, que te matem. Você retorna para o seu clone. Nem que você volte para aquele primeiro clone e perca todo o seu SP. Mas você volta. Olha lá. Uuuuh, explodiu. Olha lá. Os restos da minha... Uma bela explosão. E o meu ovinho aqui. Minha cápsula ficou aqui. Os restos da minha nave ficaram aqui. Você pode ver aqui o rack. E ficou aqui essa... Caixinha que eu não faço ideia do que tem aqui dentro. Mas, de qualquer forma, a gente não consegue pegar. Porque é uma... A cápsula não tem capacidade de carga. Essa é a maior diferença entre a cápsula e a... E a... A shuttle. Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci. É que essa nave não estava no seguro. Se estivesse no seguro, a gente poderia ter ganho um dinheirinho. Entendeu? Porque sempre que uma nave explode, vocês viram que chegou um e-mail aqui pra mim? Aqui. Chegou um e-mail aqui. Dizendo... Que lá. Eu recebi 17 mil. Pela explosão da minha nave. Se ela estivesse no seguro, receberia mais dinheiro. Ah, tem uns drones e tal. Mas, não tem capacidade de carga, então... Deixa eu ver o seguinte aqui. Ó, o botão direito, Save Location. Você salva esse lugar aqui. Então... Beleza. Eu salvei com um nome que eu consigo entender. Agora, se eu sempre clicar no botão direito aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. Nesse sistema. Tem umas coisas úteis ali dentro. Às vezes vale a pena guardar. São coisas baratas. Baratas, mas... Pra quem tá começando o jogo é... É útil. Isso que eu fiz ali, gente. É o botão direito, Save Location. Quando você faz isso, você marca aquele lugar no espaço. Porque no Eve, você não consegue... Simplesmente andar a Wave no espaço, né? Você tem que usar o Warp Drive, porque as coisas são muito longe. Então, pra você Warpar num lugar, você tem que saber onde é aquele lugar. Você não pode Warpar no nada. Senão você pode cair dentro de um planeta. Vamos dizer assim, você... E iria morrer. E como segundo a lore do jogo, nem todos que voam naves são... Capflir, né? Então, eles não podem Warpar dentro de um planeta. A gente, historicamente, pode. E morre e volta. Beleza, vamos voltar pra nossa nave. E vamos concluir aqui a missão. Beleza. Bom trabalho. Eu espero, então, que você tenha visto que... Perder uma nave não é o fim do mundo. Bom, certamente não pras pessoas que não tem clone. Vocês, capstuleers... Tem um ditado que diz... Não voe aquilo que você não pode perder. Como eu já falei pra vocês. E, definitivamente, há alguma sabedoria nisso. Se você ficar usando naves baratas e com pouco, vale um pouco, você pode arriscar ela e aprender muito, né? Mesmo que você perca, você perde pouco. É isso que ela tá falando aqui. Então, vamos pedindo a próxima missão, a terceira missão. E aí, vai começar a brincadeira. Eu já vi aqui que ela vai dar isso aqui pra gente. Isso aqui é muito usado em PvP. É o famoso ponto, ou point, né? Se você viu algum vídeo em inglês. É... Que é o Warp Disruptor. Tem o Warp Disruptor e o Warp Scramble. O Disruptor, se não me engano, é um ponto. O Warp Scramble são dois pontos. O Warp Disruptor pega mais longe. O Scramble pega mais perto. Ou ao contrário, mas é isso. E é muito, muito, muito usado pra PvP. Porque isso simplesmente impede que a outra nave consiga ligar o módulo de Warp. Então, desliga o seu Micro Warp Drive, que é o seu módulo de velocidade. Desliga o seu Warp Drive. Desliga o seu Micro Jump Drive. Então, qualquer coisa que necessite da tecnologia de Warp pra funcionar, fica desligada, enquanto você estiver no raio de alcance disso aqui. Então, você já pode imaginar, né? Vem cinco caras, dois com isso aqui. Com ponto longo, ou então com ponto curto. Um ponto longo e um ponto curto. Então, os dois pontos em você. Você está com três pontos de Warp. A sua nave tem um, né? Então, um menos três dá menos dois. Qualquer coisa abaixo de um, você não consegue Warpar. Tem alguns módulos que te protegem disso e tal, mas isso aí é algo mais pra frente. Vamos lá ver o que a Kala tem pra dizer pra gente. Ah, você voltou. Ah, você deve... Ah, você deve conseguir pra você uma nova nave, se você já não fez isso. A gente já fez, já estamos aqui na nossa Tron de volta. A seguir, você vai... Ah, tá. Você vai fazer alguma aprendizagem em campo, né? Sobre abordagem, em tradiction. Em particular, sobre Warp Disruption. Os módulos que impedem o Warp Disruption podem ser fitados na sua nave, nos mid-slots, né? E quando ativados em outra nave, eles impedem que essa nave ative o Warp Drive e impede que ela escape. Os capsulistas normalmente se referem a isso como Tackling, né? Que é... Quem aí conhece futebol americano ou rugby, é a técnica de Tackling, né? Que você vai encontrar o seu adversário e impede que ele se mova. Normalmente o cara pula nas pernas, né? E abraça as pernas do adversário. Daí vem esse nome. Como você pode provavelmente perceber, essa habilidade é incrivelmente útil. Muitos do Capsulista vs Capsulista, do PVP, né? Começa com Interdiction. Mas, todavia, temos limitações que você deve manter em mente. O primeiro é o alcance do Disruption. Os Warp Disruptors só conseguem trabalhar numa certa distância. E se o seu inimigo sair dessa distância, você precisa voltar rapidamente antes que ele consiga entrar em um Warp. Então, você reativa o seu Disruptor e ele vai ficar preso novamente. A segunda limitação é a força. Um simples Warp Disruptor provém uma unidade, ou ponto, de força de disrupção. Como os Capsulistas costumam chamar, né? Um ponto. E isso é muito importante quando você está perseguindo uma vítima que tem Warp Core Stabilizers, que é o módulo que aumenta os pontos da nave. Para evitar que eles sejam presos, enquanto estão atravessando lugares como Low Sec, muitos pilotos usam esses módulos. Se eles tiverem um desses fitados na nave, então você precisa de dois Warp Disruptors para conseguir travar o Warp dele. Se eles tiverem dois fitados, você precisa de três, e assim por diante. Aquilo que eu falei, você precisa sempre gerar a quantidade de pontos da nave. Toda nave, exceto por algumas como a Venture, que já por natureza tem dois, mas todas as naves, a menos que diga o contrário, têm um ponto. Quando você fita o Warp Core Stabilizer, ela vai ganhando mais. Então, ela vai... Se você pensa que você está pronto para isso, eu vou te dar um Civilian Warp Disruptor, e você vai testar ele num dos piratas que estavam voando, e é que fugiu do Red Quarta que você acabou de explodir. Parece que ele conseguiu fugir da explosão, e nós não queremos que ele tenha nenhuma ideia de se vingar. Prendam, mas não explodam. A gente só quer assustar ele para que ele não... para confiar um senso na cabeça dele. Ele pode ser útil no futuro. Está pronto? Então, vamos embora. Vamos aceitar. Aqui, Disruptors in Scrambler, você está vendo? Aquilo que eu falei para vocês, o Warp Disruptor é mais fraco que o Scrambler, mas pega mais longe. É mais ou menos o que ela vai estar falando. Falando de equipar o módulo, explicando como ele funciona. O Disruptor pega numa área de 20 km. O Warp Core Stabilizer. Disruptor pega uma transmissão. Beleza. Então, vamos lá. Alt F aqui, como eu já ensinei, para a gente abrir a tela de fit. Vamos aqui nos itens. Está aqui, Civilian Warp. Beleza. Deixa eu ver se consigo treinar essa skill aqui. Ah, já tem ela treinada. Ótimo. Ótimo. Beleza. E se não posso ainda? Esse aqui eu já tenho. Beleza. Tá. Então, acho que eu podia já ingetei. Então, gente, olha. Está aqui. Coloquei o meu Warp Disruptor aqui. E vamos embora. Vamos deslocar. Então, a nossa ideia aqui não é matar o cara. É só chegar lá e dar o ponto nele, para ele não poder fugir. Ele vai ficar com medo. E blá, blá, blá. A gente já sabe. Então, vamos embora. Warp Location. Opa. Então, a gente gira bugadinha lá. A gente sai ali. É muito legal, né? Ver as naves de perto, assim. As fragatas são as únicas que a gente consegue olhar bem de perto. As naves maiores, a gente não consegue aproximar muito. Porque elas são muito grandes, né? E a câmera precisa girar toda em volta dela. Então, tipo, as pontas, né? Frente e atrás, a gente enxerga. Mas o meio fica meio longe. Então, vamos lá. Vamos aproximar deles ali. Ó, o líder aqui deles. Beleza. Dei um ponto nele. Beleza, a missão já está concluída. Ó, os amigos dele fugiram. Mas ele ficou preso. Ele gritou lá. Ei, ok. Por favor. Não atire mim. Eu vou embora. Só me deixa ir embora. Você vê que a minha nave está soltando como se fosse um raiozinho nele, tá vendo? E estamos dizendo que ele está levando ponto. Vamos soltar ele e deixar ele embora. Beleza. Então, vamos voltar para a estação. Essas missões de advance de militar são bem simples. É só para ensinar a usar essas paradas. Provavelmente é bem... Vamos ver alguns outros módulos aqui. Que as pessoas usam de... De guerra... É, de guerra eletrônica, né? Basicamente. Em vez de simplesmente atirar um no outro. Tem módulos que... Secam o capacitor do cara. Que fazem as armas... Perderem o foco, né? Como se a arma não conseguisse mirar direito. Tem diversas coisas, sim. Normalmente quem usa isso é o pessoal de suporte. Né? Pensando em outros RPGs, né? Pessoas que jogam RPG e um RPG... Medieval. Esse seria a classe de suporte, né? Seria o cara que dá o buff ou o debuff, né? É basicamente isso que esse advance de militar vai ensinar pra gente aqui. Beleza. Olha lá. Tá concluindo a nossa missão. Aqui ele fala... Aqui ele fala um pouquinho. Né? Se vocês quiserem ler aqui... Esse texto aqui. Mas... Não tem muito o que aprender aqui, não. Vamos lá. Pegar a próxima missão. Quarta. Como eu falava falando de buff, né? Um amigo em necessidade, né? É a missão que a Carla tem pra gente agora. Nós temos mais uma missão pra você. Surge. É bem simples, né? Bem linear. Eu acho mais algo que eu estou seguro que você vai aprender muito. Mesmo assim. Nós recebemos uma chamada de emergência de um agente aqui na Redondeza. O seu grupo foi atacado por alguns piratas. E ele é o único sobrevivente. Eles o largaram pra morrer, desabilitando as funções mais básicas da nave. Então nós precisamos que você voe lá e conserte a nave dele. Pra ele continuar a sua viagem de segurança. Pra essa tarefa, você vai usar um Remote Armor Repair. É um módulo de reparo remoto de armor. E como você pode entender pelo próprio nome. Ele permite que você conserte remotamente a nave de um aliado. Como eu disse, é uma missão bem simples. Mas é importante que você entenda que você é capaz de mais do que apenas de violência. Isso é algo que o seu tipo parece esquecer muito facilmente. Então, considere isso uma missão amigável. Então, a gente vai receber esse Armor Repair aqui. E mais uma Skill também. Vamos aceitar. A hora já está ali embaixo pra falar com a gente. Alt F. Vamos botar aqui. Ele usa um High Slot. Gente, esse último High Slot, que normalmente não cabe torre ou míssil, a gente chama de Utility Slot. Que é exatamente pra colocar esse tipo de coisa. Isso, ou um Salvager, a gente usa aqui. Então, beleza. Vamos lá pra missão. Enquanto a hora fala aqui um pouquinho com a gente. Sobre o Remote Pair. Beleza. Beleza. Funcionalidade. Beleza. Então, aqui, isso eu vou reorganizar aqui. Vamos ver o quanto do DPS da nave está. 33. Então, a nave do nosso amigo está ali. Vamos aproximar dele. Qual a distância que você quebra? 4 km. Então, a gente tem que aproximar. A menos 4 km. Tem que travar o alvo, tá, gente? Como se fosse atirar nele, mas não atirem. Então, o que acontece dele é amigo. Quando a gente estiver abaixo de 4 km, é só ligar o módulo de reparo. E aqui diz a quantidade. 40 de HP consertado por segundo. Cada 5 segundos, que é o tempo do voleio, né? A gente está enviando ali o reparo pra ele. Beleza. Dizendo que o sistema básico voltará a funcionar. E ele está indo embora. Simples assim, é só a gente voltar pra essa ação agora. Então, vamos lá pegar a nossa nova skill, que é a skill que permite usar esse módulo militar, né? Que você percebe que esses módulos contêm o Civilian na frente. Eles são módulos civis. Eles são... É como se fossem módulos pra aprendizagem. São bem fracos, bem simples. O módulo desse militar recupera o triplo do que esse aí faz. Mas serve pra você aprender e não precisa ter nenhuma skill pra usar. Nossa, quantos probes escâner. Tem bastante gente fazendo emissão de scanner aqui. Então, vamos falar com a cala de novo. E... Completamos nossa emissão. Vamos pegar aqui... A nossa quinta e última emissão do vídeo. E vamos nessa. Ok. Essa próxima tarefa... Vai testar... A sua habilidade de se virar. Vamos dizer assim. A sua habilidade de se levantar depois de ser atingido. Nós vamos mandar você... Com uma base pirata muito maior e bem defendida. Dessa vez. Eu imagino que a missão vai começar relativamente simples. Mas logo você... Mas assim que você derrubar um dos piratas. Eles vão chamar reforços. Não espere que você seja capaz de lidar com todos eles por você mesmo. Nós só queremos que... Você veja quanto você consegue durar antes de ser destruído. Eu vou atrizar a te dar uma fragata de combate. Mas você vai ter que fitar os seus próprios módulos. Eu manteria o... O fit barato. Eu não acho que você vai voltar para casa inteira. Mas... É esperado que você lute. Coloque algumas armas. E... Destrua tudo o que você puder. Nós esperamos que você... Tenha pelo menos uma... Que você tenha conseguido roubar pelo menos um. E não vamos considerar o seu... Sua tarefa completa até lá. Beleza. Então ela está falando para a gente usar essa nave que ela vai dar para a gente. E não usar outra. Porque a missão é para tomar dano mesmo. É para tomar porrada. Então beleza. Vamos pegar isso aqui. Nessa nova nave aqui. Acabamos de ganhar. Em cursos. Uma nave... Para combate mesmo aqui. Botão direito. Show info. A gente pode ver aqui as informações dela. Ela tem bônus. Para o dano da arma. E para o repair. Do armor repair. Então isso quer dizer que... Ela consegue se manter viva mais tempo. E dar mais dano. Ela é uma nave para combate. E que tanca no armor. Então... Vamos dar um strip fit nessa aqui. Que a gente vai precisar. Já já eu vou ali embaixo ver o que a aura está falando. Tá gente. Aura. Dá licença. Então beleza. Nossa. Quase aconteceu munição. Vamos puxar aqui as armas. Vamos puxar aqui as armas. Beleza. Botamos três armas. Vou botar a munição. Tá lá. Ah. Sabia. Eu ainda tinha mais munição. Carreguei todas elas. Vamos botar o módulo de reparo. Vamos usar o armor repair. Que vai me manter vivo por mais algum tempo. E vamos ver o que a gente consegue fazer lá. Ela não é feita para carregar drones. Ela carrega um só. Né. Ela não é uma nave para drone. Ela é uma nave para combate. Então vamos embora. Gente esse feat está porco. Nojento tá. Não é assim que se usa. Se faz um feat indecente. Mas vamos embora. Na verdade eu raramente voo com uma nave com slot vazio. A gente sempre tem uma utilidade para tudo. Então. Vamos para a porrada. Esse botãozinho aqui ó. Agrupa todas as armas. Aí você coloca ele onde você quiser. Eu gosto de deixar no F1. A hora está falando um pouco aqui sobre. Ser podado né. Que a gente chama. Que é o pod kill. Falando que perder uma nave é inevitável. Faz parte do Eevee. E quando a nave explode. Você vai para a sua cápsula de emergência. Os NPCs não vão te atacar. Mas outros players irão. E isso aqui é o chamado pod kill. E é nessa hora que você perde seu clone. E eu tenho que comprar um novo. Se você não tiver o clone suficientemente grande. Você perde algumas skills. É basicamente isso que ela vai falar. Então. Está aqui o nosso amiguinho. Assim que eu explodir ele. O pau vai quebrar aqui. Então. Eu vou alinhar para a estação. E vou começar a atirar nele. Essa é uma nave caudária. Eu já sei pela cor. E ela é bem mais resistente. No shield né. O shield dela é bem forte. Ó. E aí ele atira com um míssel. Vocês podem perceber. Que chegam uns impactos na tela. Ó. Viu. Ele não usa. Canhão né. Igual eu estou usando. Ele usa. Mísseis. Essa missão aqui vai ser divertida. Vambora. Meu shield já está descendo. Você vê que logo na primeira nave. A gente está tendo uma dificuldadezinha. Já não é tão simples. Quanto as outras missões. Essa também é uma missão em que. Talvez. Se perca a nave. Eu vou tentar não perder. Mas. É a vida. Aí. Estou tomando. Estou tomando web. Mas não estou tomando ponto. É. Vamos ver se consigo sair daqui. Não. Beleza. Perdi a nave. Fui parar. No ovo. Perdi um bocado de coisa. Inclusive de minhas armas. Mas está de boa. Mais uma vez. Não tinha seguro na nave. Mania. De voar com a nave sem seguro. Tem aquelas armas ali. Baratinhas. Armas. Meta 1. É por isso que eu não enchi a nave de coisa. Para não perder as coisas. Beleza. Então galera. É isso. Vamos fechar aqui. Nossa última missão. Vamos completar a missão aqui. Beleza. Então. Está aí. Perdemos duas naves no vídeo só. Foi o vídeo mais emocionante. Que a gente já fez até hoje. Com duas perdas aí. Em um único vídeo. Então galera. Obrigado aí. Pela visualização de vocês. Deixem um gostei aí embaixo. Favorita o vídeo. Se inscreve no canal. Por favor. Vocês me ajudam pra caramba aí. Na divulgação. O canal já está sendo bem divulgado. Porém. Não está fazendo quase nada. De divulgação. Eu só estou postando aqui. Vocês estão assistindo. E estão compartilhando aí. Então muito obrigado. Pela visualização de vocês. Pelo compartilhamento. Que vocês estão fazendo. E continuem compartilhando. Mostrem o vídeo aí. Para os amigos. E. Obrigado mesmo. Valeu galera. Até a próxima. Falou.